A gente vai falar um pouquinho aqui da agricultura russa e com a queda do socialismo, esse campo, ele vai ser devolvido para os camponeses, só que de que maneira? De forma de títulos, só que esses agricultores são muito pobres e eles não conseguem dar conta desse campo sem uma ajuda financeira do Estado. E aí, precisando dessa ajuda, a gente vai ter algumas consequências, vai ter uma baixa produtividade, um insuficiente abastecimento da população, porque se eu estou produzindo pouco, significa que a minha população vai receber poucos alimentos, obrigando o país a importar grandes quantidades de alimentos. E aí, em 2010, até 2010, a gente ainda tem os registros que esse consumo continua produzindo pouco para o que a população consome, eles continuam com uma baixa produção e a população precisa consumir, então é isso. Aí, aqui a gente tem algumas imagens, a gente tem aqui o solo, esse solo preto que é conhecido como Tchernozoyne, 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 eu não vou conseguir falar, meu russo está muito, gente, muito tempo que eu não falo russo, então meu russo está um pouquinho arcaico, está meio ruimzinho. Então, aqui, essa terra é extremamente fértil, aqui eles vão produzir muitos cereais, eles são bons produtores de cereais e, que bonitinho, de girassóis, eles produzem bastante girassóis. Outra dificuldade é a posição geográfica, porque a Rússia está situada numa região de clima polar e clima frio, então ainda a maior parte do tempo o seu solo está congelado, o que torna ele improdutivo. As atividades agrícolas, elas se concentram na porção oeste do país, onde apresentam um climazinho um pouco melhor, e aí a gente tem aqui as terras férteis, que são o Tchernozoyne. Perdoem meu russo, gente, eu tenho que voltar a praticá-lo. Depois, para a produção de cereais, que a gente tem aqui, que eu falei, cereais como aveia, trigo, cevada, eles produzem batata, beterraba, girassol. E aqui, vocês conseguem ver mais ou menos onde a Rússia está situada, é uma região de clima, aqui embaixo, frio. Então, isso vai levar eles a terem um problema com essa questão do solo, do clima. Depois, recursos minerais e a potência econômica russa. A gente possui aqui, abundância de recursos minerais, eles são muito ricos em, como eu já falei, em petróleo, em gás, mas em outros também, como carvão. Perdão. Principal exportador de petróleo e gás para SEI. Já vou falar de SEI, vou dar um spoiler aqui. Eu falo de SEI com vocês, mas eu vou guardar o spoiler para depois. Grande parte dos seus recursos minerais está localizado na parte europeia. Ele tem grandes reservas, em especial de carvão, de gás, também de petróleo. As bacias do rio Volga e Ural, que desagam no Mar Cáspio, são as zonas naturais de exploração de petróleo. Na porção ocidental dos montes Urais, destacam-se as reservas de minerais metálicos. E no leste dos montes Urais, o subsolo é rico de rios e planícies da Sibéria. Possui uma ampla riqueza pouco explorada ainda. Ou seja, eles ainda têm muito mais a explorar. Eles já exploram muitos recursos que têm, mas ainda têm muito mais a explorar. A exploração dos recursos minerais confere à Rússia poder político na economia europeia, pois boa parte dos países da União Europeia depende das exportações russas de combustíveis fósseis. Aqui do lado, a gente tem aqui embaixo os gasodutos que transportam gás. E aqui é transporte de carvão mineral através dos vagões de trem. Entre os países da SEI, a Rússia é o que apresenta maior nível industrial. Ela ainda concentra aquele desenvolvimento industrial desde lá da União Soviética, o que vai corresponder a 39% do PIB. Em relação à Europa Ocidental, a Inglaterra, a França, a Alemanha, ela ainda é pouco diversificada, a Rússia. Com um grande atraso tecnológico que predominam nas indústrias de base, ainda no período soviético. Ainda tem um atraso tecnológico, ainda predominam nas indústrias de base, e isso é desde o período soviético. E aí, em 1990, a gente vai ver que essas estatais foram privatizadas. O que é privatizar? É se tornar capital privado. Então, o que antes era estatal, que era do Estado, agora se tornou, durante a década de 90, privatizado. Lembra lá? Comprado pela elite? Comprada por capital estrangeiro, ou adquirido por uma pequena elite de alto poder aquisitivo. As indústrias já implantadas localizam-se em pontos estratégicos, ou seja, próximos à matéria-prima. Então, colocar essa indústria próxima à matéria-prima é de fundamental importância para não ter que ficar levando um tempo absurdo de deslocamento até a matéria-prima chegar às indústrias. Então, é importante elas estarem próximas às indústrias.